a minha nova criação gente aqui o primar dois dos porquinhos fêmea brava que são é brabinha e aí eu tô criando aqui então separa dos outros lá dos porca fêmea e a 200 reais deixa aí não abaixo se foi caro pensar 200 reais aí você me fala se na sua região é mais barato se inscreve no canal até o sininho das notificações para não perder nenhum veículo chegar acompanha aí o canal é o crescimento decisão mas eu tô com duas porcas e dos poucos os poucos são mais velho de que essa de um pouquinho aqui e se quiser logo logo um pouco aí pra vender beleza gente são bravos aqui eu ando muito pouco aqui boto aqui a ração deles bota água ali ó naquele coxinho e sai o que vocês estão vendo e são bravos aí não se acostumaram comigo não mas o vídeo de hoje é pequeno o vídeo é esse vamos acompanhar aí o crescimento eu falei pra vocês a 200 reais eu comprei esse 2 e 400 e essa é 2 uma razinha de porca beleza agradeço a todos que se inscreve no canal comenta aqui compartilha aí o vídeo e deixa seu comentário espero que tenha gostado fica até a próxima se Deus me permitir fui e aí e aí Obrigado.